Ferro em excesso no nosso organismo é muito malicioso, é muito perigoso para a nossa saúde. E existem pessoas que têm um excesso de ferro corporal, principalmente no fígado, na forma de ferritina. O ferro é um oxidante, ele oxida as células do nosso corpo, principalmente onde ele é estocado, no fígado e em vários outros órgãos. E isso é muito perigoso. Então, dependendo do nível que está a sua ferritina, é muito interessante você usar medicamentos para baixar o ferro, para baixar a ferritina. E existem alguns remédios no mercado, inclusive no sistema único de saúde, que você pode estar usando. O próprio sistema único de saúde, ele fornece isso. Só que é muito burocrático. Existe algum desses medicamentos que você tem que preencher um formulário muito grande e você só vai conseguir o tratamento se você tiver aí com a ferritina acima de mil. Que é muito alta, mas muito alta mesmo. Provavelmente essa pessoa já tem alguns problemas relacionados à sobrecarga de ferro. Esses medicamentos são a desferroxamina, o deferiprone e também o desferrazirox. Uma outra forma muito interessante de você fazer a eliminação do ferro do seu corpo é você fazer uma doação de sangue ou você fazer aquilo que a gente chama de sangria, que é retirar um pouco do seu sangue. Geralmente aquilo que se faz em uma doação de sangue e você jogar esse sangue fora. Você vai estar retirando o excesso de ferro do seu organismo. As mulheres, antes da menopausa, já fazem aí esse período, né? A menstruação todo mês já elimina um pouco de sangue do organismo. Então, isso é mais propício a homens. Mas mulheres, depois que fazem a menopausa, também estão sujeitas a uma sobrecarga de ferro no organismo. Um outro procedimento natural que você pode usar para quelar o ferro e jogar fora do seu organismo é uma molécula chamada IP6, IP6 do inglês, que na verdade é o inositol hexafosfato. O inositol hexafosfato também é um quelante de ferro que pode jogar ferro do seu organismo para fora. Eliminação de ferro. Chama-se quelantes de ferro. Pois então, esses conhecimentos são propícios aqui do nosso canal. A gente leva conhecimento de verdade para você. E daqui para frente você pode pesquisar um pouco mais sobre isso e obter mais informações. E ver se esse é o seu caso para você fazer alguma coisa a respeito. Porque é muito interessante você ter uma boa saúde. Saúde você tem que cultivar. Você não pode deixar ficar doente. É melhor prevenir do que depois remediar. E se você quiser obter conhecimentos profundos a respeito de procedimentos naturais para melhorar a sua saúde, para reverter problemas de saúde, reverter no caso problemas de doença em saúde, você pode fazer um curso de naturopatia. Nesse curso você vai obter conhecimentos profundos a respeito do sistema corporal, a respeito dos órgãos, dos tecidos, das células do seu corpo. E você vai aprender a usar procedimentos naturais para não ficar doente e também para reverter problemas de doença que já estejam instalados. São mais de 1.800 horas aula esse curso em um período de dois anos. No final desses dois anos você vai receber um certificado de uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde como um profissional da saúde natural. Olha que bacana! Além de você aprender a cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, isso vai se tornar em uma profissão porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode atender seus clientes, pacientes e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas usando métodos naturais. São muitas as disciplinas desse curso. A fitoterapia, que são as plantas medicinais, é uma das disciplinas. A dietoterapia, usar os alimentos em favor da saúde, também é uma das disciplinas. A terapia ortomolecular também é uma das disciplinas onde você vai aprender a trabalhar com vitaminas, minerais e suplementação. E você tem muitas outras disciplinas, por exemplo, como a introdução à medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, radiestesia, ozônio, florais. Todas essas disciplinas estão dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem um propósito de levar conhecimento e formar profissionais na área da saúde natural. A Indústria da Saúde Brasil é uma faculdade de cursos profissionalizantes que coloca você em contato com o mercado de trabalho, com conhecimento. Você vai se tornar um expert no que diz respeito a terapias alternativas complementares, que já está inclusive até mesmo no Sistema Único de Saúde. Se você ficou interessado nesse curso, em se tornar um terapeuta, ter mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar nesse telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar para você o que você deve fazer para começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Lembrando que as aulas são online e ao vivo. Você vai interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas, os seus colegas de classe virtual. Muito importante, esse é um diferencial aqui da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, que tem formado profissionais que realmente conhecem a respeito das terapias alternativas complementares. e também com os seus colegas complementares.